A expressão quaresma é originária do latim, quadragésima dias, que quer dizer 40 dias. A quaresma é o tempo litúrgico que a igreja marca para nos prepararmos para a grande festa da Páscoa. Esta preparação é feita por meio do jejum, penitência, caridade e oração. A quaresma começa na quarta-feira de cinzas, após o carnaval, e termina no domingo de Ramos. O tempo litúrgico quaresmal surgiu por volta do ano 350 d.C. A duração da quaresma está baseada no símbolo do número 40 na Bíblia. Dos 40 dias do dilúvio, dos 40 dias que Jesus passou no deserto antes de começar sua vida pública, dos 40 anos que durou o exílio dos judeus no Egito. E também em Lucas e Atos dos Apóstolos. O Papa Bento XVI assim definiu em audiência geral, em 2012, o significado litúrgico dos 40 dias da quaresma. Trata-se de um número que exprime o tempo da expectativa, da purificação, do regresso ao Senhor e da consciência de que Deus é fiel às suas promessas. Na quaresma, Cristo nos convida a mudar de vida, escutando a palavra de Deus, orando, compartilhando com o próximo e praticando boas obras, que se traduzem em jejum, oração e esmola. A cor litúrgica deste tempo é o roxo, que significa luto e penitência. No tempo litúrgico da quaresma, não se canta ou recita os hinos do glória e aleluia. O tempo da quaresma tem duração de seis domingos. O sexto domingo é o domingo de Ramos, que precede a festa da Páscoa, onde se realiza a bênção dos Ramos, seguida de processão. Portanto, a quaresma é um tempo de conversão, de nos aproximarmos mais de Cristo e de caminharmos em vista da ressurreição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto